Olá, boa tarde. Hoje é dia 26 de agosto. Agora são 3 horas e 40 minutos. Fique bem informado com o giro. Continua no Senado Federal a sabatina do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pela Comissão de Constituição e Justiça. 10 dos 13 senadores investigados na Operação Lava Jato fazem parte do grupo, entre eles o ex-presidente e senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello, denunciado na última semana ao Supremo Tribunal Federal por recebimento de propina. Para se manter no cargo, Janot precisa de pelo menos 41 votos a favor no plenário. As polícias civil e militar divulgaram regras e prazos para o registro e a fiscalização dos ciclomotores chamados Cinquentinhas em Minas. Foi a partir dessa segunda-feira que saiu a lei vigorada pelo DETRAN que os portadores da Cinquentinha deverão regularizar a sua documentação e emplacar o seu veículo. Nós temos duas situações. Uma é pertinente àquele veículo que acabou de ser comprado. Foi comprado no dia 1º de agosto. Então ele tem o prazo de 15 dias para ser registrado junto à divisão de registro de veículos na Gameleira ou no interior na Insire Trânsito. Só que nós temos aí um passivo que não foi registrado e que está lá sem licenciamento, sem registro e que ele vai ter que ser regularizado perante o Departamento de Trânsito de Minas Gerais. E o dólar opera com instabilidade nesta quarta-feira. A moeda norte-americana chegou ao nível mais alto em 12 anos, após a divulgação de números da economia dos Estados Unidos, apontando alta nos juros. Nesta manhã, o dólar chegou a R$ 3,65, o maior valor desde fevereiro de 2003. Eu fico por aqui. Mas daqui a pouco o Giro está de volta com as notícias do mundo dos esportes. Até lá. Tchau.